Olá pessoal, mais uma reações aí do canal do Brunini, vamos ver aí as reações do Flamenguista, eles estão pistola com o São Paulo, o jogo terminou entre Flamengo e 0, vou deixar todos os links dos canais que eu for postar aqui na descrição do vídeo, quem quiser só se inscrever lá, beleza galera? Vamos lá ver o paparazzo todo pistola. Meus amigos, é uma vergonha o que a gente está assistindo, o Júlio presencialmente no Maracanã e eu na casa aqui do lado da minha avó, é uma vergonha, estou assistindo com a minha avó o jogo aqui, a minha avó revoltada falando que esses caras não tem jogada, que o Flamengo não... Ela sabe mais que o Sampaoli, a minha avó sabe mais que o Sampaoli, não, fala rapidinho, não está horroroso? Não está horroroso? Não está uma vergonha? Não está uma vergonha, cara, é rir para não chorar, a minha avó entende muito mais do que o Sampaoli, ela falou aqui, não tem jogada, como é que é? Fala rapidinho, você falou agora, o que você falou? O que você falou? Não contrata, né? Ela está falando aqui, não contrata. Eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com a minha esposa, eu não pude ir para o Maracanã, o Alê está na minha casa, vai fazendo o meu estúdio e o Júlio está no Maracanã. Olha, Júlio, eu tenho pena de você estar vendo esse futebol do Flamengo aí. Primeiro, culpada disso tudo, a diretoria que não contratou, que prometeu e não contratou. O Flamengo não tem reserva. É, na minha opinião, esse empate do Flamengo, se o Botafogo ganha, o Palmeiras ganha. Ganha amanhã, fica bem difícil, claro que tudo pode acontecer, por isso que eles estão bravando aí, tem mais. O Flamengo, o futebol clipe, o TACAM, que perdeu dois dos seus principais atletas nesse momento, mas mesmo assim o São Paulo não se ajuda, o Flamengo apático, sonolento, horroroso, o Flamengo não tem nada. O time reserva, Júlio. O time reserva do Inter. Isso é impressionante, Gabriel e Júlio, meus amigos. Olha, é complicadíssimo isso. O Inter em ritmo de treino, o time reserva no começo, depois entraram alguns titulares, terminou aí com cinco titulares praticamente. Mas olha, o Flamengo sem conexão nenhuma. O Pedrinho até disse isso na transmissão do Premier, é um time sem conexão. Eu tô falando novamente aqui. É, o Inter tava com o time reserva, depois entrou alguns jogadores, aí depois ficou com um a menos, se eu não me engano, bem no finalzinho, acho que aos 40 e pouco, que o Vitão sentiu a lesão. Mesmo assim, mais de 10 minutos de desconto, o Flamengo não conseguiu marcar o gol. É. Quem quer? Quando eu fiz um post, além de Gabriel, há um mês atrás, um mês atrás, falamos que nesse elenco podia ficar 10 ou 11, só eu fui criticado. Hoje, o que eu recebo de mensagem, falando, Júlio, eu tô contigo, é uma sacanagem o que estão fazendo com o Flamengo. É uma sacanagem, sacanagem. Hoje o jogo daqui mostra que o Flamengo é um nada e não vem com esse papinho que escolhe em jogo não, Gabriel. Eles não jogam é porra nenhuma. Eles não jogam o Romano do Flamengo. Não é que eles não querem não, eles não querem mais. Tem cara aí que não pode mais jogar o Flamengo. Não tem que renovar, não tem que jogar mais. Você tá certíssimo, não há vergonha. E começa com a diretoria. Tinha que mandar embora o Braz amanhã. O Landini tinha que ter feito pra mandar o Braz embora amanhã. O trabalho do Braz é pífio, é pífio, é vergonhoso. O trabalho do Espírito é vergonhoso. É vergonhoso, pô. Ganha 180 mil. E aí vem diretorzinho me ligar. Tá falando besteira. Tá errado isso aí. Você tá errado. É errado porra nenhuma. Eu falo o que eu quiser, rapaz. Mãe, vai fazer notinha pra me desmentir, ô porra. Que eu sou otário, porra. Vai fazer notinha pra desmentir. Aqui é representando a torcida, porra. Esse Espírito não faz nada pelo Flamengo. Vai embora do Flamengo, Espírito. O que você faz pelo Flamengo só ganha dinheiro. Vai embora do Flamengo, Braz. Você não é, Braz, você não é. Não é o mínimo que a gente espera de você como dirigente. Tchau, chega. Ali, Júlio, vou embora porque... Vamos lá, irmão. Vamos tocar aqui. Vamos tocar aqui que o ritmo vai continuar, irmão. Vamos lá, Júlio, porque isso aí é o reflexo da torcida. É o que nós estamos sentindo. É o que nós estamos sentindo. Vai lá, Gabriel, e a gente toca aqui. É inacreditável o que a gente viu aqui hoje, ali. O Flamengo horroroso em campo. O Flamengo sem comandante. O Flamengo não tem técnico. O Flamengo não tem time. Isso é um absurdo. É uma vergonha, um vexame. O Flamengo, se jogar essa bola, vai ser engolido pelo Botafogo. Não tenha dúvida, Júlio. É, Júlio, você é de outra canada. É, tem... Acho que semana que vem tem Botafogo e Flamengo. Aí, o Arrasquete está machucado. Tem também o final da Copa do Brasil. Ficou bem complicado. O Flamengo está jogando. Não sei não, hein. Agora a gente vai ver o canal do Deco. Ele também. Vou deixar também o link aí na descrição. Quem quiser se inscrever no canal dele. Fica à vontade. Beleza, galera? Bora lá ver o Deco aí reclamando. E com razão, né? O Flamengo hoje decepcionou. Fala, Nação Rombra Negra. Boa noite. Deco na área. Pois é. Cara, vou te falar. É... O que é o Flamengo hoje, né? O que é o Flamengo hoje, né, meus amigos? O que é o clube de regatas do Flamengo hoje? Um time extremamente bagunçado. Um time que não tem tática. Um time que, enfim, não se cuida fora de campo como deveria, né? A lesão do Arrascaeta. Todo mundo sabe que o Arrascaeta tem histórico de lesão. A gente fala aqui, quando a gente fala, o pessoal, ah, o que você tem a ver com a vida alheia? Eles representam o clube de regatas do Flamengo, amigos. E enquanto eles estão trabalhando pelo clube, né, em época de campeonatos e tal, meu amigo, não tem desculpa. Não tem desculpa e os caras têm que se cuidar. Não tem essa de, porra, não, eu tô de folga, eu posso fazer uma festa aí de arromba, né? O poderoso Gab, poderoso Gab, posso fazer uma festa porque eu tô de folga. E tem jogador, e tem torcedor que passa pano pra isso. Tem torcedor que passa pano pra isso, meus amigos. Né? Então, o que que falar hoje do Flamengo taticamente? O que falar do Flamengo hoje fisicamente? O que falar desse clube de regatas do Flamengo? Será que vai ter torcedor que ainda vai proteger jogador, vai proteger treinador? Tem gente que até protege diretor. E vai ter também a festinha do Gabriel, quarta-feira aí. Será que vai ter festa? Será? O que que os caras vão comemorar? Né? Que conseguiram deixar o Flamengo fora de todos os campeonatos possíveis, sobrevivendo só a Copa do Brasil, que lá pelo menos os caras têm mais vontade de serem campeões do que aqui no Flamengo, porque se acha maior do que tudo, do que todos, porque já conquistaram? Cara, isso é piada. Entendeu? Isso é piada. Tá? Vamos lá. O Felipe falando aqui. Léo Pereira vai na frente, pintou até o cabelo, com isso que eles estão preocupados. Pois é, pintura de cabelo, é jogar futebol, né? Olha lá, todo mundo falando. Léo Pereira já até pintou o cabelo pra ir na frente. Pois é, cara. Os caras estão focados em festinha, em badalação, né? Lá eles vão poder desfrutar da festa, porque é uma festa particular. Ok? É isso. Né? Pois é. Aqui, ó, o passador de pano. Ele vai mandar o DVD da festa para o canal, ó. O fake aí, ó. Passador de pano. É isso, cara. Esse tipo de torcedor aí, que bota a foto aí do... Do... Do personagem aí do... Do Chaves. Acho que é do... Do Chaves, sei lá do que que é. É esse tipo de torcedor aí, que faz esses caras se acharem grandões. Entendeu, gente? É esse tipo de torcedor, né? Que deve ser torcedor de dirigente e tal. Ok? Ok?